Fica ligado, Música Livre está na hora. E aí galera, estamos de volta para o segundo bloco do Música Livre. Agora, como eu tinha dito no bloco anterior, vamos para dicas de violino com Raul Tonelli. Música Livre é todo seu, manda ver aí. Tempo é música. Bom, tem muita gente aí que quer começar o violino, mas não sabe como começar, não sabe que tipo de violino escolher e tudo mais, e nem sabe se vai gostar. Porque o violino, querendo ou não, ele tem muito, vamos botar assim, um preconceito, porque quando você pensa em violino, você pensa em música clássica. E tem gente que gosta de outros estilos e não sabe como começar, não sabe se vai conseguir. Mas o violino, ele serve para qualquer tipo de estilo musical, vou acabar demonstrando aqui para vocês um pouquinho também. Mas eu vou mostrar um pouco do violino em si. Ele não tem trastes, certo? Como a gente já tinha comentado aqui. Você tem que pegar e ter a memória muscular, mas tudo é com exercício, tudo se pega, não precisa se preocupar com isso, certo? Você precisa colocar ele aqui assim no ombro, certo? Você não usa as mãos. A mão só serve para tocar a nota, certo? E você tem também o arco. O arco, ele é feito, pode ser feito de crina de cavalo, ou então ser feito de nylon, como esse aqui é, certo? Você vai passar o breu, que é um pozinho, e ele vai criar atrito entre as cordas e vai poder fazer o som. O arco do violino, ele precisa ser colocado nessa parte aqui, mais precisamente, certo? Porque aqui, onde se tem a vibração, quando você toca a corda, ela começa a vibrar a partir daqui. Então é sempre bom que o violino seja colocado aqui. Ele não saia muito daqui. Se ele ficar dançando, evitar tentar colocar ele em cima do espelho, certo? Mas isso aí, no início, claro, como todos os instrumentos, você vai ter dificuldade, mas começa a pegar devagarzinho. Um bom exercício para você que está começando e quer tentar evitar de colocar, dançar o arco aqui em cima, é se posicionar na frente de um espelho e ficar olhando enquanto corre o arco pelo violino. Tentar deixar ele o mais reto possível. E tem também aqui, para você ter a precisão aqui e conseguir fazer certinho as notas, certo? Você pode fazer simplesmente a escalinha. O seu professor vai colocar as marquinhas de cada nota e você vai subindo. Depois desce. E assim vai sendo. Fazendo umas, o quê? Cinco a dez vezes por dia antes de cada música, antes de começar a estudar mesmo, você já começa a ter uma precisão maior, certo? Isso aí é bem fundamental. Vocês já devem ter percebido aqui que eu estava tremendo a mão. Muitos alunos já querem começar a aula e já tocar com o vibrato. O vibrato, ele serve... Sem vibrato, uma nota. Uma nota com o vibrato. O vibrato, ele serve para, em uma orquestra, ele não ficar tão evidente a desafinação de um músico e outro, certo? E também para dar mais interpretação e dar mais sentimento a uma música, certo? Mas ele é uma coisa, para um aluno principiante, já é mais difícil de fazer, porque precisa ter a precisão bem certinha aqui para você consiga tocar e não desafinar. Porque senão você vai tocando e o violino vai... A sua mão vai subindo no violino e você começa a desafinar, certo? Então, isso aí é uma coisa para se pegar com o tempo. Não é para chegar para o professor e já pedir isso aí, porque em pouco tempo você não vai conseguir. Como eu falei ali, há vários estilos musicais em que se pode tocar com violino. Rock, sertanejo, está sendo mais usado. Eletrônica, temos alguns grupos de eletrônica. E toda a família das cordas também, né? Você tem o contrabaixo, o contrabaixo acústico, no caso, com arco. Tem o violoncelo ou o cello, a viola e o violino. Esses são os instrumentos da família das cordas. E você tem também, quem quer fazer uma coisa com uma distorção e tudo mais, você pode pegar e comprar um violino elétrico. Que é como se fosse uma guitarra, você vai precisar, claro, de uma caixa de som e tudo mais. E aí você consegue tocar vários tipos. Mas dá para tocar um pop. Certo, e vala vida, dá para tocar. Você quer tocar já uma música mais eletrônica, dá para tocar também. Certo? Você pode tocar um outro rock, por exemplo, um rock mais clássico. Daqui dá para... Você pode também tocar a própria música clássica, que já tem uma certa agilidade, já tem um sentimento diferente. Isso aqui é Vivaldi. Seria verão de Vivaldi, das quatro estações. Dá para tocar uma infinidade. E é bem legal, mas também dá para ir para uma coisa mais romântica, né? E é bem legal, mas também dá para ir para a música. Vai ser vários estilos que dá para ser tocado. Outra coisa também que você tem que analisar bem quando estiver tocando o violino, é porque ele é um instrumento em qualquer falha, qualquer mudança, você vai ter uma diferença na nota. A nota vai estar... vai dar para perceber. Se você estiver nervoso, dá para notar através do som. Então, você tem que ter uma posição bem boa, para que essa... vamos botar falha, fique menos visível. Então, a posição correta, o que seria? Diferente do violão, é que aqui atrás, você não vai colocar o seu polegar aqui para usar como base, certo? Você vai ter que usar ele aqui do lado. Mas ele vai ter que ficar com um certo espaço aqui entre os seus dedos, para que você consiga fazer vibrato depois e tudo mais. Então, colocado aqui, o seu cotovelo vai ficar aqui embaixo, certo? Não muito aberto para cá, certo? Aqui embaixo. A mão aqui. O primeiro dedo, ele vai ficar um pouquinho em pé, o segundo um pouquinho menos, o terceiro quase deitado, e depois o quarto dedo você vai deixar ele bem deitadinho aqui, tá? E o arco é outra parte importante. Porque o arco, a sua mão tem que estar bem relaxada. Você só vai colocar o arco aqui, ó. Você vai mexer o mínimo possível a sua mão. Certo? Para que desse jeito, o dedo embaixo aqui, para que desse jeito, você consiga usar todo o arco quando for tocar, e a sua mão não tenha uma torção muito grande. Então... E é importante também o seu cotovelo aqui com o arco, o seu braço direito. Ele não pode ficar muito para baixo, certo? É bom ele ficar aqui. Tanto aqui em cima... Quanto aqui. Você mexer tudo, mas evitar mexer o ombro. Mexer mais o cotovelo. Certo? Então, cada marquinha, você vai ter aqui essa posição. E essa mão, ela tem que ficar bem retinha. Nós, os professores de violino, usamos o termo mão de garçom, como se estivesse levando a bandeja, porque não pode estar com a mão assim. Certo? Porque aí você perde a agilidade. Então, a mão retinha aqui. É difícil, mas não é possível. É isso aí, galera. Grandes dicas desse instrumento tão fantástico, tão lindo, tanto de se tocar quanto de se ouvir, que é o violino. Raul Tonelli, muito obrigado pela tua presença aí. Venha outras vezes. Bacanérrimas, as tuas dicas aí. Espero que tenha contribuído bastante para a rapaziada de casa aí que está querendo aprender também. Os instrumentos tão lindos aí. Parabéns. Parabéns a todos do Instituto Pro Música aí. Trazer sempre esse bom gosto musical e levarem uma informação tão bacana para todos que querem aprender música. Vamos para um rápido intervalo. Fica ligado, Música Livre está no ar. Eu nunca imaginei que vocês, malfeitores do crime, tivessem tanto mau gosto para a TV. Vamos mudar para o Canal 4, Nisso TV, rapaziada. Me dê uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça. Eu tenho uma boa razão. Fica ligado, Música Livre está no ar. Vamos acabar com essa violência. Eu quero assistir o Música Livre.